Amigas, tá dando uma trovoada agora de noite. Vocês escutaram? Não vou perto da vareta, deixa quieto. Eu ia lá pra... Eu vou mostrar pra vocês, mas tipo assim, rapidinho, que eu tô com medo. Olha essa chuva, escuta. Amigas, eu estava reflexivo agora, tá? Vocês vão achar que talvez eu tô viajando, mas como tá com esses negócios queimados, o ar tá tipo, um pouco difícil, né? Então, eu comecei a colocar... Eu vi alguém passar uma dica de botar no... Como chama aquilo? Não é aromatizador, é umidificador. Colocar óleo essencial de alecrim, mas eu não sei se funciona e tal, né? Não sei. Eu não sei se é aromatizador, eu não sei como é que é o nome, mas que tu coloca... Não sei se é difusor, que tem que tu coloca o alecrim. O óleo essencial de alecrim, enfim, que diz que ajuda um pouco, né? Mas, cara, nada como a chuva, né? Ó, o ar já tá até, tipo, pelo menos aqui na minha cidade, nossa, deu uma melhorada depois que essa chuva começou a descer. E como a gente, né? Tipo, como tava difícil de respirar e tal, tava... Meu, tava muito seco e tal. É... Quanto a gente deve ser grato pela chuva também, né? Porque tem dias de chuva, acho que a gente fala... Ai, a gente fica desanimado e tal. Eu sei que pode bater o desânimo no dia de chuva. Eu não tô dizendo ser motivacional aqui, mas... Hoje eu tô meio motivacional, né? Mas, enfim. Só que, assim, a gente tem que ser grato pelos dias de chuva. Não vou mais reclamar. Quando chover, eu falo assim... Ai, dia de chuva, me dá preguiça. Cara, porque tu vê a dificuldade que é quando não chove, quando, né? Acontece alguma coisa desse tipo. Enfim, eu sei que eu viajei um pouco, mas eu queria compartilhar esse pensamento com vocês, tá? Enfim. E eu vou procurar algumas dicas do que fazer, né? Pra melhorar esse negócio da respiração e tal. Com esses negócios da queimada. Se você tiver uma dica, já coloca aqui nos comentários, né? Se você tem uma dica que viu algum médico falando, ou alguém, um especialista falando. Bota aí nos comentários, amigas. Ai, deu um raio. Vou parar.